Muito boa noite senhoras e senhores, vamos lá para mais um rápido recap aqui comentando esse dia espetacular, principalmente no dólar futuro e era para ter sido espetacular no índice também, não tomamos stop no índice, eu vou mostrar para vocês o que teve dentro do índice futuro, mas eu vou mostrar ali também uma comprinha que, como eu poderia falar para vocês, que passou no vão dos dedos, será? Eu vou mostrar para vocês aqui, então acompanhe esse conteúdo até o fim, se você está assistindo aqui pelo YouTube, eu convido você a se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com pelo menos uns dois, três amigos ou mais, se você estiver em grupos aí, compartilha também, porque esse conteúdo, esse tipo de conteúdo que é o recap tem ajudado diversos seguidores, pessoas que não são alunos, assim como também tem contribuído também para quem é aluno. O recap nada mais é que recapitular aquilo que foi compartilhado em uma sala com informações adicionais ou análises, compreensões adicionais daquilo que aconteceu durante o dia. O dólar futuro está aqui pessoal, chegou a pagar 48 pontos em meio esse trade e a máxima exposição negativa foi apenas um ponto, para você entender o que é isso. Quando você entrar em um trade, enquanto você estiver dentro da operação, ele vai contabilizar quantos pontos esse trade chegou a andar a favor, esse é o MEP, a máxima exposição positiva. Quantos pontos após acionar a tua entrada, ele chegou a andar negativo? No caso da compra do dólar, quantos pontos ele passou do nosso ponto de entrada? Apenas um ponto, o risco era 6 pontos, se não me engano, 6 pontos e meio, mas a máxima exposição negativa, ou seja, uma entrada absurdamente assertiva, tá bom? Mas vamos lá pessoal, rapidamente aqui, então já deixa eu tocar nesse assunto aqui importante, uma pessoa perguntou lá, mas as pessoas entram no mesmo trade? Quando é um trade, por exemplo, de captura de liquidez, ou um trade que a gente tem ali o mapeamento, enfim, tem alguns tipos de entrada, que eu consigo de fato antecipar até o número que a gente vai fazer a entrada no trade, tá? Agora tem situações que eu estou esperando o candle gatilho, então a referência é o candle gatilho, tá? Beleza? Mas vamos seguir aqui pessoal, e aqui ó, era cerca de 9h44 da manhã, eu compartilhei qual seria a entrada, 5, 7, 8, 6, tá bom? Então só pra mim compartilhar com você, deixa eu ver aqui um print que eu tirei, Ah, aqui tá cortado 5, 7, 8, 5, 7, 5, 7, 8, 6, tá? Mas foi exatamente aqui ó, ok? Entrada pelo 2 minutos, eu vou mostrar pra vocês, explicar como que foi essa entrada, e foi inclusive anotado na tela, e não só anotado, Simplesmente foi um call de entrada, né? Ah, entra aqui, stop aqui e vê o que vai dar, não. Teve de fato o racional apresentado, ok? Então isso aqui é um vídeo da sala gravado, então 9h44, e daí foi acionar essa entrada, deixa eu ver, acho que foi umas 10h10 da manhã, eu já vou especificar pra vocês, tá? E a venda do índice eu já mostro pra vocês também. Mais um detalhe aqui, eu aproveito aqui pra compartilhar, né? A gente tem aqui a Black Week, tá bom? Esse na verdade é uma nova abertura da possibilidade de você ter os descontos, dia 28, 29 e 30, tá bom? Inclusive tá chegando aqui agora, né? Se não me engano é quinta, sexta e sábado, acho que é isso, né? Quinta, sexta e sábado. Então aproveita diversos descontos aí, você vai poder ter acesso aí a descontos, o maior desconto do ano, acredito que até dos últimos anos e mais que do ano que vem, né? Pessoal, então aproveita aí, qualquer dúvida, só clicar no link da Bill, tem o link da Bill aqui também, que você pode falar com a minha equipe, ou escanear aqui no canto inferior direito, esse QR Code na tela, e aí é só falar com alguém da minha equipe, tá bom? Pessoal, é isso, tá? Essa é a última chance, então corre, aproveita, tá bom? Então não perde aí, é um baita desconto, né? E até fazer um cálculo, se você fizer um cálculo rápido aí, você vai ver que eu fiz um cálculo só do semestral, se você pegar o semestral e pegar com esse desconto, ele vai estar dando ali, todos os planos tem desconto, tá? Trimestral, semestral, anual, e daí tem os pacotes também de sala, mais o método L2, tá? Então tem as opções para você escolher, tá bom? Então as dúvidas é só chamar alguém da minha equipe aí, lendo esse QR Code você vai falar aí com alguém da minha equipe, e essa pessoa vai tirar todas as suas dúvidas, tá bom? Só um cálculo básico aqui, o semestral, para vocês terem ideia, dá um ponto no dólar por dia. Então um ponto que você pegar por dia no dólar, você consegue pagar o semestral. Hoje, quantos pontos foram no dólar? Chegou a pagar 48, eu peguei 42 desses 48. Vitão, mas pô, você é você e a galera. Gente, tem gente que surfa, tá? Tem gente que surfa essa operação, tá bom? Agora, pô, Vitão, não opera o dólar, índice futuro. Índice futuro precisa de 45 pontos por dia, tá? 45 pontos por dia. Se pegar o tradezinho hoje que não foi tão bom, ele chegou a pagar 280. Isso que eu perdi a abertura, tá? Então 280 no dia ruim. Você pegou 200 pontos, você já pagou aí 4 dias aí de sala, tá? Tá bom? Mas vamos lá, sem mais delongas, vamos acelerar isso aqui, pessoal. Eu vou tentar ser bem pragmático aqui nas explicações, né? Bem objetivo, tá bom? Então vamos começando aqui. Cadê, cadê, cadê? Eu vou começar pelo índice aqui, tá? Beleza? Então o índice futuro aqui, ó. Perdi a abertura, tá? Aí que eu vou comentar. Essa entrada do índice futuro, ela já foi comentada segunda-feira. Que loucura. Como assim, Vitor? Explica. Quando o preço fez essa movimentação na sexta, só lembrando, sexta-feira a gente comprou aqui, né? Na correção chegou aqui, ó. Exatamente aqui. Chegou a pagar mais de 2 mil pontos, tá? Também tudo compartilhado, ponto, número. Eu especifiquei o 0,95. Se você não assistiu esse recap, tá aqui no YouTube também. Então você pode assistir, pode pesquisar o recap aí do dia 22 da sexta-feira, tá? Se você não achar o link também, pode me pedir. Deixa o comentário aqui, não encontrei o link. De alguma forma eu vou tentar ajudar você a encontrar isso daí. Se não, se você tá aqui no YouTube, é só você pesquisar, com certeza você vai achar esse vídeo, tá bom? E aí, beleza. O preço continuou e aí ele fez uma micro acumulação aqui ainda sexta-feira, né? Então, na segunda-feira ontem, não teve nenhum clique na sala. E aí eu comentei, eu só vou comprar na caixinha verde. Por quê? Porque foi uma acumulação com... E se ele voltar aqui, vai ser uma troca de polaridade nos topos anteriores. Então, pra mim, é o melhor ponto pra fazer essa compra. O detalhe é que ele não voltou. E aí, nós ficamos... Eu, particularmente, fiquei sem clicar na segunda-feira, ontem, né? E aí, hoje, ele veio e abriu exatamente aqui. E aí, você pode perguntar, por que eu não entrei no trade, pessoal? Porque ele deu o trap, tá? Beleza? Ele deu o trap aqui pelos dois minutos. O problema foi o stop. 275 pontos de risco, tá? Logicamente que depois eu me arrependi, né? De não ter pago o risco aqui. A segunda possibilidade, após um trade que você não entra por risco, é esperar o reteste no fundo anterior que foi rompido. Onde que é esse fundo anterior? Exatamente aqui. Então, eu esperei, de fato, após ele romper essa máxima, quebrar a estrutura, voltar a retestar essas regiões. Ele não voltou e continuou subindo, né? E aqui, quando ele faz esse rompimento, ele não me dá nenhum gatilho na retração desse primeiro movimento. Eu acabei ficando de fora, tá? Então, para mim, o trade era aqui. Se tivesse pago isso aqui, a gente tinha lucrado pelo menos quase 700 pontos, né? E depois o preço se desenvolveu na alta. Aqui eu esperava uma compra, tá bom, pessoal? Aqui eu esperava uma compra. Só que como ele fez esse movimento forte aqui, eu acabei não pendurando nenhuma ordem aqui. E esperei ele retestar o quê? O 7,640 desse movimento aqui, tá? Então, eu esperei retestar o 7,640 desse movimento, fazendo um trap da mínima anterior. Infelizmente, acabou não fazendo, pessoal. Então, eu fiquei de fora também dessa movimentação aqui. E aí, pessoal, uma região que eu tinha mapeado já no pré-mercado, na verdade, já estava mapeada ontem, segunda-feira, foi essa região aqui dessa caixinha amarela. Por quê? Porque era uma região de fechamento de gap, alvos de espelhamento e retrações macro, né? O preço estava aqui nessa linha vermelha. A retração de... Deixa eu tirar aqui. Retração de... 61,8 aqui, ó. E retração de 7,640, ou seja, um ponto de confluência. Além disso, um gap aqui mais antigo aberto, tá? Inclusive, quando a gente foi fazer essa venda aqui, pessoal, no 7,35, que chegou a pagar 280 pontos, o que aconteceu? Eu ainda estava receoso com esse fechamento do gap, mas como, de fato, ele deu a condição e cravou o alvo de 61,8, eu falei da gente fazer esse trade e livrar o risco, que é o quê? Fazer a parcial, né? Tá? Aí a gente faz a parcial. Deixa eu aproximar um pouco aqui. Então, a única entrada compartilhada no índice futuro hoje foi abaixo desse candle 110, visando o quê? A quebra de estrutura após a região de confluência aqui com diversos argumentos técnicos no macro, né? Claro que daí o preço se desenvolve, chega a pagar 280 pontos, né? Eu fiz parcial para livrar o risco. E após isso, eu lembro que eu deixei aqui, eu fechei a sala a 1h15, se eu não me engano. Inclusive, eu fui até 1h15 da tarde justamente para pegar essa operação, né? E depois ainda deixei especificado a captura de liquidez aqui. Eu fiz uma caixinha bem assim, desenhadinha aqui, falei aqui, é a captura de liquidez. Então, qualquer ponto aqui, dá para a gente poder trabalhar com adições, principalmente para quem fez parcial. E eu fiz novas adições aqui. Para você ter ideia, essa adição aqui nessa região, se pegar o topo aqui da vela 10, ela chegou a bater 300 pontos, tá? 300 pontos, olha aqui, ó. Então, se eu estou contabilizando pelo menos 200 pontos aqui e aqui eu peguei mais 300, testando esses fundos anteriores, eu estou falando em 500 pontos. Claro que quem fez a adição e não zerou o trade aqui embaixo é uma operação dentro de outra operação. Só que, de qualquer forma, aumenta o teu lucro, tá? Ok? Um detalhe importante que eu falo para vocês é sobre isso aqui, ó. Se o preço está subindo como estava subindo aqui e ele rompe um topo anterior e volta a perder essas mínimas, nós temos uma quebra de estrutura. Então, aonde ele falhou, somado ao último topo anterior, é uma região potencial de liquidez, que quando o preço volta a testar aqui, é uma região que eu posso vender por gatilho ou simplesmente aqui pendurando a ordem, tá? O que me auxilia nesse tipo de venda? Claro que aqui eu estou explicando aqui bem, de uma forma bem mais acelerada. Mas qual que é uma das coisas que eu destaco, né? E eu sempre falo na sala que pode me ajudar na hora de entrar nessa operação, o livro visual que fica aqui à direita, tá? Então, ele pode servir como ajuste fino na hora de eu pendurar as minhas ordens sim, né? Então, está aí, pessoal. Deu um lucro muito bom aqui. E depois, claro, ele acabou rompendo. Eu fiquei meio off de tarde, cheguei a ficar sem internet no celular, mas eu consegui, acabei retomando uma venda aqui por falha, tá? Então, acabei retomando uma venda aqui em cima. Chegou aqui a pagar mais de 400 pontos, tá? E a expectativa, eu comentei isso, né? Era pelo menos a VWAP, tá bom? Então, veja que fez uma manipulação bem clássica aqui, tá? Deu para entender mais ou menos? Eu sei que eu falei meio rápido, meio acelerado, mas é isso aí, foi o que tinha, né? Tanto que eu falei assim na sala. Falei, pessoal, se eu falar que isso aqui pode ser a melhor oportunidade, eu estou mentindo. Acredito, de fato, porque é uma região que já estava mapeada aí desde ontem, né? Segunda-feira. E assim, se eu surfar a compra aqui, não tem por que eu pegar essa venda aqui. Eu já teria batido aqui lucro, mais de 600 pontos. Mas como, de fato, eu não entrei na operação aqui e não peguei os pontos intermediários, o que sobrou, entre aspas, assim, é essa condição. E não é que eu estou caçando ainda. Eu falei muito na sala isso. Não é que eu estou caçando o trade. É uma condição técnica, é uma condição plausível, mas comparado o que já aconteceu no mercado, pode ser uma sobra, um resto que o mercado apresentou. Tudo bem que deu aqui, 200 pontos que para algumas pessoas tem gente que falou para mim, né? Falei, cara, 200 pontos é espetacular para mim, porque eu operava scalp e depois aqui mais 300 pontos na adição, tá? E aqui, o único trade que foi fora da sala, teve aluno que pegou, tá? Isso que é bacana. Mandou para mim, cara, eu paguei o pedágio aqui em cima, já tinha lucrado aqui, retomei a venda aqui em cima, por ter fechado o gap pelo mapeamento que você também bateu muito na sala, né? Que você destacou muito na sala. E eu retomei essa operação, tá? O que eu já posso visualizar aqui e rapidamente antecipar para vocês? Como ele rompeu essa mínima, posso acreditar de fato, sim, que após ter também, né? Antes, na verdade, superado essa máxima e daí rompido essa mínima, eu posso acreditar que esses pontos aqui anteriores são capturas de liquidez, tá? Então, amanhã, essa região aqui é uma região potencial para mim olhar para a venda, né? Se ele aqui quebrou a estrutura, como de fato quebrou superando esse fundo anterior, eu posso acreditar nessa região como uma potencial região para a ponta vendedora para partir aqui para a venda, tá? Não posso, só que aí eu vou trazer mais detalhes para vocês amanhã no pré-mercado, mas eu não posso, de fato, descartar um reteste nessa região para acreditar na continuidade e no movimento da alta, tá? Mas tem alguns detalhes adicionais aí que eu preciso alertar vocês e antecipar alguns detalhes importantes aí, mas isso amanhã no pré-mercado, tá? Então, rapidamente, foi isso o índice futuro, tá bom? Então, o índice, diante das movimentações que ele fez, foi espetacular, tivesse pego ali o movimento, né? Com certeza, aí seria espetacular no índice, mas diante daquilo que ele apresentou na sequência e aqui que entra no detalhe que eu sempre falo, né? É, tem dia que a gente vai perder o trade, como que a gente vai se comportar após isso acontecer? E aí você tem que ter resiliência para você não clicar no miolo, para você não caçar trade, para você não fazer qualquer coisa, né? Então, um trader profissional não é um trader que nunca vai perder um trade ou vai perder um movimento. Isso pode ser que em dado momento vai acontecer, é natural, faz parte do processo. E a questão que eu te pergunto é, você está preparado para saber o que fazer após esse momento, quando esse momento chegar? Ok? Então, você tem que estar preparado. Eu mostrei mais um dia ao vivo, eu ainda falei, pelo resultado e pelo trade do dólar, eu já fecharia a sala. Então, eu passei do horário, estiquei um pouco, falei, vamos pegar uma venda junto aqui. Ok? Depois de pegar a venda, administramos a parcial, livramos o risco, mapei os pontos de adição para quem quisesse e aí fechei a sala, entendeu? Com a galera, deixando a galera no lucro, tá? Pelo menos no lucro parcial. Tá bom? Então, é isso aí. A sala é isso, é ombro a ombro, né? Não adianta eu chegar no Insta lá e postar um resultado e daí ninguém ter pego o trade. O que vai adiantar? Já viu a historinha do soldado? Soldado lá, pô, vou colocar só o... Esqueci o nome daquele lá que você coloca lá. Com decoração, acho que é esse o nome, né? Então, assim, todo mundo tem que tacar com decoração, que é o quê? O trade, o lucro, entrar no movimento, surfar, claro que cada um no seu ritmo, cada um no seu momento. Alguns realmente se desintoxicando. Hoje falei com mais um aluno, né? Ele falou, cara, o mais difícil, o mais complicado aí é desintoxicar aí, realmente. Aliás, eu que falei isso pra ele, né? Eu falei, desintoxicar é muito complicado. Se eu pegar uma pessoa ali que tá meio cru, né? E ela vem pro projeto e aí ela aprende todo o método L2, bem provável, né? Que ela se desenvolva mais rápido e conquiste ganhos de forma mais antecipada do que a pessoa que já passou por diversos de operacionais péssimos, ruins, com vários conceitos errados e até conceitos defasados, essa pessoa ela vai passar pelo processo de desintoxicação e não é fácil. E não é fácil, tá? Mas vamos lá, pessoal. E agora o dólar futuro, pô, não tem nem o que falar, né, pessoal? Né? Não tem nem o que falar, né? Tradezinho absurdo aqui. Em dado momento o dólar travou, tá? E aí eu vou mostrar pra você aqui que já era uma expectativa. Eu comentei no pré-mercado, uma zona intermediária de compra e aí ontem nós já tínhamos comprado nessa região chegou a pagar mais de 20 pontos, tá? Nós pegamos aqui uma compra no break-even outra chegou a essa aqui eu perdi e depois teve a retomada da compra deixa eu ver aqui, tá? Essa que chegou a pagar mais de 22 pontos, tá? Mais de 20 pontos, tá bom? Ah, perdão, perdão, perdão. Essa aqui, tá? Só deixa eu corrigir, tá? Essa aqui, tá? É essa movimentação aqui, ó. Porque essa aqui depois quando ele veio renovar a mínima eram umas 11 horas eu não peguei. Teria pago 33 pontos, né? Agora eu entro num detalhe importante, pessoal. Esse mapeamento aqui foi tudo comentado antes do mercado, tá? Antes do pregão abrir, tá? E aí o que eu identifiquei aqui? Aqui tinha sido o último fundo e aí ele veio buscar liquidez, certo? E após romper essa máxima não teve uma quebra de estrutura maior aqui tanto que ele rompeu aqui também pode considerar uma quebra de estrutura a partir do movimento do momento que ele fez esse movimento. Então toda essa região aqui tanto que eu mapeei na sala dessa região aqui que falhou o pivô que era o fundo anterior com essa mínima de ontem é uma região de liquidez. Então se o preço chegasse aqui novamente eu iria estar trabalhando na ponta compradora. Claro que com uma atenção especial que era o fechamento de gap. Tanto que quando a gente o fechamento do gap é no final da caixinha amarela, né? Tanto que quando a gente foi pegar essa operação aqui eu ainda falei pessoal, eu estou receoso com o fechamento de gap, tá? Então assim vamos fazer o trade normal mas eu já adianto para vocês isso daí, tá? Pode ser um viés, né? Um viés incorreto um viés emocional um viés do receio de tomar um stop pode ser mas aí o que eu continuei falando e destacando nós vamos comprar tanto que a compra ela acionou o quê? 9,54 cerca de 12, 15 minutos mais ou menos depois dela ter sido anotada aqui na tela olha que coisa linda, né? Aqui era a movimentação do dólar aqui é o vídeo aqui que eu gravo da sala ao vivo diariamente, né? E aí que você deve se perguntar por que que a compra foi aqui? Por que que a compra foi aqui? Não sei se essa é a tua dúvida mas eu vou esclarecer essa tua dúvida tá bom? aqui foi a quebra de estrutura tanto pelo 1 quanto pelo 2 minutos, né? O que que é uma quebra de estrutura pra você que não sabe ainda? É uma quebra na sequência de topos e fundos descendentes ou topos e fundos ascendentes, tá? Então uma quebra de estrutura nada mais do que é isso, tá? Então quando ele faz esse movimento aqui ele quebra deixa eu voltar pro 2 minutos é bem simples, pessoal eu falo essa é uma das estruturas que a gente usa todos os dias, né? Então a gente sempre vai olhar pontos aí que o preço tá quebrando a sequência de topos e fundos descendentes ou ascendentes nesse caso o movimento já vem esticado faz uma correção e rompe quando ele puxa 18 eu poderia ter pego 18 eu falei ainda na sala pessoal 9 pontos de stop eu não vou pegar então vou deixar ele romper vou marcar exatamente a mínima do candle 9 aqui e pendurar nossa ordem aqui também tinha uma ordem no livro visual aqui no lado direito isso ajudou a balizar a nossa compra deixa eu mostrar aqui pra você no vídeo aqui você vai conseguir ver isso aqui então tinha uma ordem expressiva aqui deixa eu acelerar um pouco o vídeo aqui até bom ter gravado isso aqui e mostrar pra vocês ó tá vendo aqui então exatamente a gente pendurou a ordem acima disso aí o stop ficou protegido nessa outra score aqui então ficou protegido nessa outra score aqui certo tá por isso que nós tomamos a compra aqui já deixamos o que pendurada né e aí simplesmente o preço veio aqui 500 acionou é perdão 500 28 aqui ó do 2 minutos acionou a entrada e seguiu na alta tá bom depois ele ficou um bom tempo ali pessoal se enroscando né e aí eu comentei gerencia o trade por topos e fundos ascendentes tá bom gerencia o topos e fundos ascendentes pelos 5 minutos em dado momento o que que ele fez ó ele demorou um pouquinho e aí acabou rompendo né olha só que coisa linda né chegou a pagar 48 pontos a parcial era no topo do dia é 42 pontos parcial ou encerramento do trade tá então foi essa estrutura pra muitas pessoas foi feio aqui o dólar mas pra quem opera preço mais um dia espetacular no dólar futuro tá bom mais um detalhe talvez eu tenha passado bem rápido aqui no dólar mas aprenda o que é de fato uma quebra de estrutura tá e como que pode ser essa captura de liquidez né porque o dólar fez exatamente isso né ele vem com topo e fundo descendente quando ele faz esse rompimento do topo anterior aqui ele passa a ser o que essa pernada é uma quebra de estrutura e aí eu vou mapear aqui esse movimento que ele vem pra baixo é uma captura de liquidez pra de fato ele continuar na reversão né ou seja ir contra o movimento vigente qual que era o movimento vigente o movimento de queda deu pra você entender rapidamente deu pra entender rapidamente você ficou com alguma dúvida tá bem rápido esse recap aqui tá eu tomei o horário curto hoje então deixa o comentário aqui abaixo tá bom eu quero saber as suas dúvidas seus comentários e aproveita a black tá aproveita a black cara dá menos que acho que um pão por dia não sei quanto que tá um pão por dia né um pãozinho o custo de um pão aí que você come por dia então assim é conhecimento que cara vai colocar dinheiro no teu bolso como tem colocado no bolso de diversos alunos teve um aluno que falou assim cara terceira semana consecutiva que eu fecho no positivo isso nunca aconteceu assim como dezenas de outros feedbacks aí das pessoas lucrando e quebrando tipo paradigma a pessoa falando assim cara eu até quando eu vi esse comentário né eu me emocionei pô pessoa falar assim pra você cara eu voltei a acreditar no mercado olha que coisa linda e outra eu não mudo a vida de vocês eu não tô aqui pra mudar a vida de vocês eu tô aqui pra compartilhar um conhecimento que se você aplicar ele e constantemente estudar e se aperfeiçoar no mercado e continuar aprendendo comigo né e aprendendo com o próprio gráfico também que o gráfico tem capacidade de te ensinar muito né e essa aplicação dos conceitos que consequentemente vai fazer você ter resultado e a consequência desse resultado que vai trazer uma transformação pra tua vida quem chega e você fala assim não eu vou mudar tua vida não cara eu não mudo a vida de ninguém ninguém muda a vida de ninguém eu compartilho um conhecimento que é válido pra mim que tem entregue realmente resultados pra mim e esses resultados tem impactado sim na minha vida financeira e consequentemente na vida financeira expandindo pras outras pras outras áreas tá então assim a mudança de vida ela consiste em pegar o conhecimento que eu tô ensinando pra você ok aplicar esse conhecimento colher o resultado e aí por consequência a tua vida sim vai começar a ser mudada entendeu então também não cai nessa ladainha de pessoa falando assim não vou mudar tua vida ou não para que esse negócio aí tá não tava planejado isso pra falar mas para que essa historinha aí tá bom então aí espero que vocês tenham gostado amanhã com certeza mais um dia de ganho aí e eu já tenho estratégia montada pra amanhã não sei o que que o mercado vai fazer mas eu sei o que eu vou fazer porque eu tenho um método e todo dia eu venho de forma aqui transparente e sempre explicando para os meus alunos tudo que eu tenho como expectativa para o mercado e tudo sempre baseado no meu método sempre baseado na técnica sempre baseado na estratégia tá bom pessoal um abraço a todos não perca a Black Week L2 descontos absurdos pessoal e aí depois que acabar o último dia desse mês não tem chororô perdeu perdeu não tem mais e aí você vai pagar valor cheio e um valor reajustado você que é aluno do método L2 ou vai entrar no método L2 você vai ter uma tabela diferenciada para o próximo ano claro que é uma tabela diferenciada e ela logicamente é levemente mais alta o valor que a Black a Black realmente é um desconto excepcional e é o maior desconto do ano tá bom então corre aproveita qualquer dúvida pode chamar alguém na minha equipe através desse QR Code ou pode estar falando diretamente comigo também beleza pessoal bons estudos a todos e até mais e aí eu vou te dar eu vou te dar